Fábão soltou a bomba por baixo, o desvio! GOOOOOOOL! É do São Paulo! É do artilheiro Luizão! Luizão! 1 para o São Paulo, 0 para a Universidade do Chile. Vem o São Paulo, grande, defesa do Herreira. Ribeiros, Ryoino, bonito! Ribeiros bateu, Rogério Senni. Olha o lançamento, Ryoino cara a cara, perdeu o ângulo, ajeitou o corpo, bateu. GOOOOOOOL! É do Universidade do Chile, Ryoino! Ryoino já tinha feito 2 no Morumbi. Ele impacta o jogo no início do segundo tempo. 1 para a Universidade do Chile, 1 para o São Paulo. Mineiro. Passa bonito por 2 de Mineiro, passa por 3, vem Mineiro, fazendo ótimo lance. Sai o cruzamento, a chance do São Paulo, Luizão de cabeça para trás. Olha o gol do São Paulo! Bola para fora! Júnior. Danilo, condição legal, cruzamento, a cabeçada sobre o gol de Herreira. Quase 26, 1 a 1, Universidade do Chile e São Paulo. Ribeiros na cobrança, bateu direto para o gol. Danilo. Abriram para ele, Danilo, bateu! Grande defesa do Herreira. Chute! Na rede, pelo lado de fora, Danilo! Pérez! Pérez! Obrigado.